Música Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, por que não uma boa madrugada? Independente do horário, seja bem-vindo ao canal Percebendo Direito. Eu sou Isaías Afonso e hoje vamos dar continuidade ao nosso projeto Ajuda aos Nossos Amigos Futuros Policiais Penais. Hoje falando sobre analogia, mais um item do seu edital. Pessoal, a analogia, o que é essa analogia? A analogia é a aplicação a uma hipótese não prevista em lei de uma legislação de um caso semelhante. Vamos colocar, uma conduta humana, ela não está prevista na legislação, mas tem um caso semelhante a esse, em uma lei, pega esse caso e aplica de forma semelhante por comparação ao fato praticado. Isso é analogia. Então, é uma hipótese não prevista em lei, sendo aplicada a legislação de um caso semelhante. Mas, na prova, eu vejo a possibilidade de cair não esse conceito do que é o fato, do que é a analogia, mas sim se ela pode ou não pode ser aplicada no direito penal. E você, o que você diz? Pode ou não pode ser aplicada no direito penal? Aí os estudantes de direitos que vão fazer a prova vão responder classicamente. Depende. Depende do quê? Se é uma analogia, que a analogia também é uma interpretação, se é uma analogia em bonaparte ou em malamparte. O que é isso? Que vai favorecer o réu ou que vai prejudicar o réu? Para o direito penal é permitido a analogia e, via de regra, para o direito penal é proibida a analogia. Analogia em malampartes. Ou seja, aquela analogia que venha prejudicar o réu. Mas é aplicada a analogia em bonaparte. Então, se for prejudicar o réu, se for aumentar a pena, criar uma circunstância que venha prejudicar o réu, pegando uma outra legislação que não trata daquele fato específico, mas de um fato semelhante, de um caso semelhante, não se pode aplicar ao direito penal. Mas se for para beneficiar o réu, beneficiar o réu, pode sim aplicar a analogia. Então, a analogia em malamparte não pode aplicar. A analogia em bonaparte pode, sim, ser aplicada. Exemplo da analogia em bonaparte está aplicada no direito penal. Um exemplo clássico é o artigo 128 do Código Penal, que trata sobre o aborto necessário. Aquele praticado por médico. O próprio artigo fala que o aborto, sendo praticado por médico, não será punido nas circunstâncias do aborto necessário. Porém, vamos pensar em uma hipótese, que hoje é raro no nosso Brasil, mas tem muitas comunidades ainda no Brasil, que ainda nós não temos médicos. E numa circunstância de não ter um médico, não ter um médico, e ter uma parteira ali experiente, e ver que a mulher corre risco de morrer por causa dessa gravidez, e sendo necessário fazer a interrupção, e ela fazendo essa interrupção, realizando essa interrupção da gravidez, mesmo não estando previsto em lei, já foi aplicado e pode ser aplicado, a não punição dela pelo aborto, porque é um aborto necessário, mesmo ela não sendo médica, mas por analogia em bonaparte, ou seja, como se médico fosse, ela não será punida. Então, uma hipótese de aplicação da analogia em bonaparte. Então, aborto. Aborto é proibido no Brasil? De regra geral, sim, é proibido. Mas tem as permissões? Tem. Aquele aborto necessário, que é praticado por médico. Nessa circunstância, não se aplica, não se pune. Mas não se pune quem? O médico. Ó, a parteira tem previsão? Não. Então, ela entra na proibição geral, ou seja, fez o aborto, aborto praticado por terceiro. Agora, se ela o faz para salvar a vida dessa gestante, a gente pega como forma de análise, ó, analogia, analisando. Ó, o médico não seria punido por salvar a vida. Então, a parteira, nós vamos equiparar ela ao médico para não punir essa parteira, porque ela fez o aborto necessário. Então, isso é uma forma de aplicação de analogia aceita para o direito penal. Nós temos que ter em mente que tem, se cair na prova, perguntando se a analogia pode ser aplicada para prejudicar o réu, a resposta é não. Se tiver lá, a analogia pode ser aplicada para beneficiar o réu, então, sim. Então, ficamos por aqui. Espero ter colaborado um pouquinho com vocês, mas vamos à mensagem de reflexão. Na vida, há muitas circunstâncias que podem mudar o nosso destino. Tentamos agir da melhor forma possível para que nosso destino seja o melhor. Mas se errarmos em um momento dessa jornada, que tentamos acertar o nosso destino de uma forma mais eficaz. Que nunca venhamos desistir dos nossos sonhos. Que possamos, cada dia, batalhar e ir à sua conquista. Muito obrigado pela atenção. Que Deus abençoe e até o próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho